Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sei que hora você vai ver esse vídeo, aqui uma dica para você que tem grupo do WhatsApp Veja só, aqui eu estou entrando aqui no celular para lhe mostrar, para que os grupos não fiquem enchendo a memória do seu celular com áudio, com vídeo, com foto Por isso preste atenção, aonde você estiver, Deus abençoe a sua vida Aqui o pastor Elias da rádio, Deus de Elias, de Trindade, Pernambuco Você vai lá no WhatsApp, pega qualquer grupo do WhatsApp, isso serve para grupo ou para uma pessoa que manda muita foto ou vídeo para você Clica em cima do grupo, está vendo, observe, vem aqui em cima, na cabeceira, vem aqui em visibilidade de mídia e clica aqui Assim que lhe botaram no grupo, você faz isso, clica aqui e clica ok, pronto Aqui já não vai encher a memória do seu celular com esse grupo, todos os grupos você faz isso Geralmente algum grupo você vai botar e já está escrito assim, que já está desativado É um exemplo, uma pessoa só, eu vou aqui em cima Aí não adianta você apagar as fotos, o vídeo que lhe mandam aqui Você tem que vir em cima, sempre em cima Aí vem visibilidade de mídia Aqui ó, visibilidade de mídia, está vendo aqui ó Aí aqui vai estar padrão sim, sim e não Você vai apertar em não, aqui Dá ok, pronto Aí o que você faz? Você vai lá na memória do celular Vem aqui ó, na memória Aqui na pastinha amarela Geralmente na Samsung é uma pastinha amarela Às vezes na LG também é Mas tem algum celular que o nome é diferente Mas o importante é você vir aqui nessa pasta Aí você vem aqui, exemplo, em áudio Aí você, exemplo aqui ó, áudio do WhatsApp Você aperta e segura Aí você vem aqui ó, excluir Aí você dá, mover para a lixeira ou dá ok Pronto, assim você está limpando seu WhatsApp Lá no WhatsApp se você apagar, você não a limpa Bote isso na sua cabeça A mesma coisa você faz com foto Um exemplo, você vem aqui, imagem do WhatsApp Clica aqui, se você excluir aqui já foi, já apagou da memória do seu celular É assim que se faz, o correto é isso aqui, ok? Assim você limpa a memória do seu WhatsApp Exemplo, eu vou limpar aqui ó, ó o tanto que tem Se você não limpar, vai enchendo a memória do seu WhatsApp Viu? Então faça sempre isso aí e vai dar certo Deus abençoe a todos E eu te convido a entrar no nosso grupo E ouvir a Rádio Deus de Elias Baixa a rádio lá na Play Store Rádio Deus de Elias E também eu estou dando uma dica aqui Não estou cobrando nada de ninguém E eu tenho grupo Grupo Rádio Deus de Elias Deus abençoe a todos Rádio Deus de Elias